Fábrica de Monstro tá no ar mais um episódio pra você, meu puto! Presta atenção, segue a gente nas redes sociais, tá? Além de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar pro amiguinho, deixar o amiguinho ver também o conteúdo legal na internet, deixar de ser egoísta, passar pro amiguinho também, segue a gente nas redes sociais. Fábrica de Monstro tá no Instagram, pra quem não sabe, que é o arroba FDM Oficial. No Facebook é Fábrica de Monstro, normal. E não esquece de acessar o site fabricademonstro.com.br Por quê? Olha as novidades que estão no site. Olha essa camisa camuflada do monstro. Pesadíssima qualidade do material, muito boa, gostosa de vestir. Dá uma marcada, ó. Segura bem o braço, meio metrinho que bateu já essa semana. Tô voltando devagarzinho, inchando. Como já diria meu pai, né? Inchado sim, pequeno nunca. Ah, moleque! Tá começando mais um Fábrica de Monstro. Primeira pergunta de hoje vai de Matheus Nogueira. Salve, monstro! Tenho 18 anos e treino há um bom tempo. Apesar de não ter o shape desejado, faço o meu máximo todos os dias. Estou em fase de pré-vestibular. E como pretendo cursar medicina, passo muitas horas na escola e também sentado. Queria saber como consigo conciliar os estudos com os treinos e dieta, já que pretendo entrar pro mundo da competição daqui a alguns anos. Minha primeira dica pra você é uma dica mais pra tua vida, assim, né? Não muito pro bodybuilding em si. Eu acho que quando o cara se propõe a fazer uma parada, ele tem que fazer direito. Como diz o grande pensador, né? Todo trabalho que merece ser feito, merece ser bem feito. Então se você tá cursando medicina, você pretende ser um médico de ponto e ajudar os bastidores dos atletas, um médico do esporte. Se dedica nisso 100%, bota teu coração, bota tua cabeça nisso e vai ser médico. Porque eu acredito que você vai ser um ótimo médico e vai poder ajudar a gente em muita coisa. De repente você até descobre aí uma forma de bloquear a miostatina, né? E faz o mundo ficar um pouco mais monstruoso. Próxima pergunta vai de Sávio Salazar. Léo, tenho 12 anos e vou começar a treinar. É recomendável tomar alguma suplementação ou pode afetar o meu organismo? Bom, Sávio, olha só. Prejudicar seu organismo? Acho que não. Na questão, claro, abrangente da suplementação, não tem como prejudicar, porque suplemento é nada mais é que comida em pó, né? Praticamente. É uma coisa que não acarreta nenhum colateral, a não ser o exagero, né? Ou a não ser que você tenha alguma tolerância a algum componente desses suplementos. Com 12 anos, acho que a pergunta que você quis dizer mais é que pela sua idade se tem algum problema consumir suplementos. Não, não tem problema nenhum. Pode consumir, é claro. Por causa da sua idade, você está na fase de crescimento, na fase de formação hormonal e tudo mais, procura um médico ou um nutrólogo para poder te auxiliar nas quantidades, no suplemento certo, nas horas certas de tomar, porque tem que fazer muitos exames. Até para descobrir, talvez, também se você tem alguma tolerância a algum componente, tá? Essa é a dica do monstro. Próxima é cheirinho de menina. Cheirinho de menina, Blazer. Nossa, dá para sentir, ó. Fecha o olho e eu lembro. Adoro cheirinho de menina. Léo, eu posso tirar tudo durante a dieta menos refrigerante? Os sem açúcar fazem mal? Obrigado pelo canal. Então, cheirinho de menina, é o seguinte, não vejo problema nenhum em tomar refrigerante zero, né? Assim como a gente teve aqui essa entrevista espetacular com o doutor Paulo Muzzi, quem não viu ainda, busca aí no canal aqui do Fábrica. São dois episódios com a entrevista do Paulo Muzzi, onde ele cita um pouco esse grande mito do refrigerante zero, né? Ele também defende que não tem problema nenhum o refrigerante zero, né? O problema mesmo do refrigerante, pelo que eu entendi sobre, é o açúcar, né? Que o refrigerante comum, tradicional, ele vem com muito açúcar, muito açúcar mesmo. E você tomando três vezes por dia um refrigerante com muito açúcar, você atinge um nível de glicose muito alto, muito ruim para o organismo. Então, se você conseguir manter os refrigerantes zeros, eu acho que não vejo problema nenhum. A próxima é o tema de Rubens Paiva. Léo, acompanha o seu canal desde o início. Em um vídeo, você falou que a sua referência no bodybuild era o Frank McGrath. Ele ainda é referência para você, eu já tenho outros atletas em que você se espelha. Forte abraço. Rubens. Beleza, moleque? Então, o Frank McGrath é minha referência desde muito cedo. Continua sendo, porque, não sei, eu me identifico com a personalidade dele, mas tem muito a ver com a minha, apesar de eu estar na mídia, assim, fazendo muita coisa extrovertida. Eu, sozinho, nas minhas intimidades, eu sou um cara bem calmo, bem tranquilo, bem centrado. Então, eu me identifico muito com a personalidade dele. E ele foi um cara que, mal ou bem, revolucionou um pouco a imagem do esporte, internacionalmente falando, com aquele, um projeto dele, da marca que patrocina ele, uma parada mais conceitual. Tirou um pouco o atleta, trouxe a imagem do atleta fora do palco, né, que é onde a maioria de nós vivemos, né, cara? A maioria que faz musculação não é competidor, né? Então, ele trouxe uma realidade um pouco mais paralela à nossa. É um shape que, pra mim, é muito agradável o físico dele, porque não é aquele extremo do Ronnie Coleman, do Phil Hitch, né? Fica ali no meio termo, ali, quase um olímpia, que eu acho muito bacana, eu acho que é o padrão que eu gosto, que eu tô em busca. Então, ele é uma referência pra mim nessas duas áreas aí, da personalidade, né, do conceito e do shape. Então, continua sendo uma referência pra mim. Mas, é lógico, eu adoro, tem muitas outras referências nacionais e internacionais. O nosso ponto vai de Felipe Brito. Fala, monstro, te acompanho nas redes sociais. Em vez de que, de vez em quando, você curte um fast food, com qual constância você costuma fazer essas refeições lixo? Você acha que elas te atrapalham muito nos ganhos ou não? Bem colocado, Felipe. Gostei da tua pergunta porque parece que você me acompanha legal. Então, cara, o fast food é uma coisa muito mística, né, cara? Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, assim, a maioria, né, acha que não é legal. Então, é uma coisa que bate de novo na questão do exagero, né, cara? Até água, né, exageradamente, pode te matar, né, cara? Então, é uma coisa que eu exagero. Eu faço uso do... Faço uso, não, né, que isso não é medicamento. Mas eu como, de vez em quando, no fast food, mas pelo fato de atingir a minha ingestão calórica, diária, né? Às vezes eu viajo, pego conexão de evento, show, isso aqui, às vezes eu sei que eu vou ficar mais de quatro horas, seis horas sem comer, então, antes de viajar, eu vou lá e como um fast food, entendeu? Que aí eu sei que vou comer bastante caloria e aquele tempo que eu vou ficar sem comer, mal ou bem, eu tenho esse estoque de caloria para me manter ativo sem entrar em catabolismo. Então, tem estratégias e estratégias, né? Tem a estratégia do dia do lixo, como você falou, para quebrar essa homeostase da dieta, que o corpo acaba se acostumando a comer a mesma coisa da dieta, aquela dieta regradinha, certinha, 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 parece que, né, tem a tese que acaba acostumando o corpo naquilo ali, então, você come um negócio diferente e dá aquela cortada na homeostase na adaptação do corpo. Então, tem muitas teses, assim, que defendem o dia do lixo, assim, eu, eu, eu entendo a vida do atleta, eu não sou um atleta, né, eu não sou um bodybuilder, eu sou um amante do esporte e eu entendo que muitos atletas não usam fast food, nem fazem dia do lixo, eles comem bem o tempo todo. Então, é a questão mais de estratégia, é a questão pessoal mesmo, assim, para mim, eu que não sou atleta competidor, de vez em quando, eu me dou ao luxo de comer. Quem não pode comer merda é você que está gordo, escroto já, parecendo um puff de cor de pele aí, feio pra caralho, entendeu? Você não pode, você tem que fazer dieta, a gente que já está sequinho, maneirinho, de vez em quando, pode se dar ao luxo. Esse foi mais um Pergunte ao Monstro que eu nem sei que número é esse aqui de Pergunte ao Monstro, não lembro, perdi as contas já, mas com certeza já tirei muito suas dúvidas, hein, o quanto você não evoluiu aqui com Fábrica de Monstros. Fale o seguinte, coloca, faz uma montagem com as suas fotos antes de começar a assistir Fábrica de Monstros e depois de começar a assistir Fábrica de Monstros e coloca no Instagram, lá no Facebook, é Minha Evolução com Fábrica de Monstros. Põe lá pra gente dar uma olhada, de repente a gente faz uma coletânea aqui e mostra a tua foto aqui no canal. Valeu? Fiquem com Deus, até a próxima. Bom, rapaziada, como eu falei, tem coleção nova na loja do Fábrica de Monstros, né, que é a coleção Arm, é uma coleção meio que linha premium, né, a gente aumentou a qualidade do produto, pegou uma malha diferenciada, com a estampa assim diferenciada, tá dando um upgrade na marca, graças a vocês, né, colaborando, então acessa o site lá, fábricasdemontros.com.br e vê essas novidades aí que eu sei que vocês vão se amarrar.